Eu explico neste vídeo o que é uma hérnia de disco lombar, quais sintomas pode causar e, acima de tudo, quais são seus fatores causais mais comuns. Em primeiro lugar, deixe-me dizer o que é uma hérnia de disco. Temos isso na tela. Uma hérnia de disco é um disco, que é a área roxa, que rompeu, deixando sair uma língua que acaba comprimindo uma raiz nervosa, que é a área rosada que temos na tela. E isso será uma hérnia de disco. Temos a coluna vertebral. Esta é uma coluna flexível, porque nossa coluna é flexível em todas as direções, e vemos que entre cada vértebra, temos esta faixa de cor mais alaranjada que é o disco, certo? Temos um disco entre cada vértebra. O disco é como um travesseiro, como um colchão, mas um colchão cheio de água ou gelatina, certo? Então, quando este colchão se rompe, explode em sua concha externa, pode deixar escapar essa gelatina que é essa língua que vemos na imagem, certo? Temos aqui um modelo anatômico com duas vértebras, a superior e a inferior, e elas precisam ter mobilidade lateralmente para poder se mover ou anteroposteriormente para podermos nos dobrar para frente, para trás, certo? Um pouco em cada nível vertebral. Quando este disco recebe muita pressão, pode chegar a explodir e comprimir a raiz nervosa que sai por um buraco, pelo buraco de conjunção, como é chamado. Eu vou te explicar em uma tomada mais próxima. Aqui temos esse disco. Este é o buraco de conjunção, pelo qual sai esta raiz nervosa. Esta área amarela é a raiz. Isso seria o nervo ciático, que é esse nervo que dói ao longo de toda a zona posterior da perna quando há uma hérnia de disco, certo? Porque aqui está cortado. Isso seria a raiz de onde emerge o nervo ciático. Bem, quando esse disco explode por uma pressão muito mantida ou muito intensa, intensa ou mantida ao longo do tempo, ambas podem ser, pode explodir e estar estrangulando, invadindo aquele buraco de onde sai a raiz nervosa e estar inflamando o nervo, irritando e causando as dores próprias do nervo ciático, dores na parte posterior da perna. Perda de força, perda de sensibilidade, formigamento, sensação de tensão e tensão intensas em toda a musculatura posterior da coxa e até da panturrilha. Ou mesmo pode chegar a dor na sola do pé, dores na área do tornozelo. Quanto mais abaixo a dor ciática desce, pior é a hérnia de disco. Quando uma dor fica mais na área do glúteo, na metade da perna, tem um prognóstico mais benigno, certo? Mas tudo seria uma dor ciática, dor ciática causada por esta hérnia de disco. Bem, esta hérnia de disco, também é preciso dizer que pode piorar. Como digo, esta hérnia de disco pode ser agravada pela atrose, ou seja, vocês têm aqui esta imagem onde veem que o disco superior, o primeiro olhando para cima, é um disco saudável, um disco com uma boa espessura. O segundo é um disco já mais achatado, mais desidratado, perdeu altura, está envelhecendo. E o próximo, o terceiro, é um disco muito envelhecido, com uma atrose muito avançada, onde quase o disco está desaparecendo. Bem, quando este disco desaparece, perdeu altura, o buraco de que vos falava anteriormente também se estreitou. Ao perder altura do disco, o buraco vai se estreitando e, além disso, formam-se essas pequenas rebarbas que podem invadir o buraco de junção e diminuir ainda mais o calibre pelo qual sai o nervo ciático. Se além de uma pequena hérnia ou uma protrusão, que seria o início de uma hérnia, há essas pequenas rebarbas que invadem o buraco, o nervo quase não tem lugar por onde sair, fica irritado, fica comprimido, fica estrangulado e produz-se essa dor ciática característica, certo? Isso seria a descrição de uma hérnia de disco. Quais são suas causas? Bem, as causas típicas que todos consideramos são os fatores traumáticos. Um pode ser cair de uma altura de 2 metros, batir o bumbum esquiando, por exemplo, escorregão ou acidente de trânsito. E depois há os fatores microtraumáticos. Os fatores microtraumáticos dizem respeito àqueles que ficam em pé o dia todo, agachados, pegando pesos, pegando pesos intensos. Ficar sentado por muito tempo também é um fator microtraumático, porque quando estamos sentados, os discos da coluna têm uma curvatura na região lombar, mas se a perdemos. Como quando estamos sentados muito curvados, os discos e a coluna mudam de postura. Os discos são comprimidos na parte da frente, são esmagados e gradualmente favorecem a hérnia de disco. Se sentarmos bem eretos, bem retos, os discos sofrem muito menos. Se levantarmos pesos com as costas bem retas, agachando bem os joelhos e o quadril, os discos sofrem muito menos. Se nos curvamos com as costas com uma corcunda, os discos sofrem mais. Ou se sentarmos com uma corcunda lombar, os discos sofrem mais. Esses serão fatores microtraumáticos que, ao longo dos anos, vão desidratando, estragando e esmagando os discos. Mas quero terminar este vídeo dizendo uma coisa importante que é preciso que você saiba. Muitos fisioterapeutas não sabem que, frequentemente, por trás de uma hérnia de disco, para que este disco acabe rompendo e provocando essa saída do núcleo pulposo daquela gelatina, é necessário, frequentemente, um fator desencadente intenso. E esse fator geralmente é um desequilíbrio visceral, um mau funcionamento visceral, o que é uma disfunção visceral, não uma doença. Por que falamos de uma doença? Sim, não de um mau funcionamento. Por exemplo, o rim. Um mau funcionamento do rim devido ao estresse. Uma má alimentação. Exaustão. Vai fazer com que certas áreas das costas fiquem rígidas. Sobretudo, o disco L5 e S1, o último disco lombar, seja esmagado para o lado esquerdo e provocará uma ciática ou uma hérnia de disco L5 e S1 esquerda, o que o intestino irritado, também por uma dieta ruim, vai provocar um esmagamento do quarto disco, entre a quarta e a quinta vértebras, o quarto disco lombar, para o lado direito, e vai provocar uma hérnia de disco direita com ciática direita, o útero, a próstata. Ou seja, maus desenvolvimentos ginecológicos também podem provocar hérnias de disco. Esses órgãos que mencionei, sobretudo, dizem respeito à região lombar e, às vezes, são a causa fundamental para a produção de uma hérnia de disco. Às vezes, levantar um peso, pegar meu filho e ficar preso e ter uma hérnia de disco é a gota d'água. Esse disco estava prestes a romper-se por um fator visceral que está esmagando o disco há anos ou meses e, às vezes, esse movimento errado é a gota d'água que faz o copo transbordar. Portanto, devemos nos preocupar com a última gota, sim. É como você se curva, mas o que deve importar mais é com o que o copo foi enchendo e, nesse sentido, esses fatores viscerais são fundamentais. De qualquer forma, se você quer saber mais sobre essas disfunções viscerais, tratamentos muito eficazes, tratamentos naturais muito eficazes para a hérnia de disco que certamente serão do seu interesse. E você tem tudo aqui, neste seu portal de um salu e salte. E você tem tudo aqui, neste seu portal de um salu e salte.